E aí, beleza? Aqui é o Rob e você está no canal Estúdio Play, sejam todos bem-vindos. E hoje no canal um pequeno tutorial aqui de Camtasia, como usar o Chroma Key aqui no Camtasia, beleza? Como eu fiquei aí sem Sony Vegas, eu tive que apelar e tive que comprar o Camtasia para poder editar os vídeos aqui do canal, só que não deu muito certo. Eu tive que arrumar o computador e continuar usando o Sony Vegas. Aqui na Steam, vamos ver aqui, vamos ver, cadê? Aqui, Camtasia. Eu comprei pela Steam, ela estava custando, se não me engano, R$19,90. É um programa fácil e ágil de se mexer, mas porém eu não estava conseguindo achar algumas funções aí no YouTube, que é usar o Chroma Key, beleza? Então você vai vir aqui, ó. Então para fazer o efeito Chroma Key, você vai vir nesse menu lateral aqui e escolher Remove a Color, que é esse carinha aqui que está no fundo verde, tá? Remove a Color vai ficar aqui e você clica e arrasta aonde você quer, ó. Você clica, arrastou e vai ficar um pontinho ali em cima desse menu, beleza? Beleza, vamos fazer aqui novamente para vocês entenderem. Tá aqui o fundo preto, né, com a minha lower, né, a minha stripper, a gente vai colocar o Chroma Key nele aqui, beleza? Então aqui ó, tem preferências, né? Você vai usar essa tabela aqui para escolher a cor, você vai clicar e arrastar o Remover Cor, né? Vai clicar e arrastar o Remover Cor, depois você vai vir e clicar aqui nessa lupa, escolher a cor que você quer e pronto, beleza? Aí é só questão de configuração mesmo, ó. Note que a cor preta sumiu de todo o menu. Quando você clicar, vai funcionar direitinho do jeito que você planejou. Vai entrar sem a cor preta e é assim que se usa o Chroma Key aqui no Camtasia 9. Eu percebi que aqui no YouTube tem muito pouco tutorial de Camtasia 9. Se você quiser, eu posso trazer mais tutoriais aqui para o canal desse programa aqui que tem pouco recurso no YouTube. Só que é o seguinte, esse aqui é meu editor de vídeo secundário, eu uso o Sony Vegas Pro 14. Se você quiser, eu posso estar aprendendo e trazendo aqui para vocês também, beleza? Alguma técnica, alguma coisa mais difícil de fazer, entende? Aí eu posso trazer aqui para vocês. Por exemplo, esse Chroma Key aqui no YouTube não tem. Eu só consigo achar o do 8, o do 7 e um pouco dos 6 tutoriais aí sobre esses cantagens. Agora sobre o 9 tem pouco pra caramba, beleza? A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido, eu espero que você faça o procedimento aí e dê certo. É um programa bastante recomendado aí, R$19,00 para quem está começando aí ou até mesmo para quem tem um programa reserva aí como eu tenho, beleza? Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, recomende para algum amigo aí que você tenha que usa o Camtasia 9. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, valeu, falou e até mais. E aí